Fala, combatentes! Histórias de tenente! Faz tempo que eu não posto vídeo aqui na playlist. Se você não sabe, tem uma playlist aqui no canal, histórias de tenente, só com essas histórias aqui que eu conto pra vocês. Tem várias histórias sobre a minha formação, sobre a minha carreira. Então, ó, já chega destruindo o like e se inscrevendo no canal, porque eu sei que vocês escutem pra caramba essas histórias. E eu lembrei de um dia que eu quebrei o nariz de um colega meu, né, que era cadete, nós éramos cadetes no curso básico da AMAN, e, cara, foi um dia que eu fiquei num cagaço feroz, porque, porra, nunca tinha quebrado o nariz de ninguém, mas vou contar direitinho pra vocês como é que aconteceu. Aliás, cara, se você não sabe, né, eu já lancei e publiquei o meu primeiro livro, que é Onde Tudo Começou, e ele tá disponível na Amazon. Se você colocar lá na Amazon Onde Tudo Começou, tá, você vai ver, você pode adquirir o seu livro. Se você é assinante do Kindle Unlimited, ele é gratuito pra você, tá? Então, um bisu aí pra você. Onde Tudo Começou, a minha trajetória é até me formar na ESPSEX. Mas vamos lá. Eu, a gente tava lá no curso básico, né, se você não sabe, a formação do oficial é um ano na ESPSEX e quatro anos na AMAN. O primeiro ano na AMAN, ele é chamado curso básico. Então, a gente tava lá no curso básico, e eu e meu colega, eu sempre gostei muito de artes marciais, apesar de fazer um tempo que eu não pratico, mas eu sempre gostei muito. E no curso básico, eu participei ali nas Olimpíadas Escolares, na modalidade, né, além da modalidade basquete, que eu era atleta, eu participei também no judô. Então, eu tinha um colega meu que a gente treinava bastante judô, né, pras Olimpíadas Acadêmicas, e depois eu ajudei ele pra treinar pra Navamaé, porque eu era mais pesado que ele e tal. Aí ele gostava de treinar comigo, porque quando ele pegava a galera do peso dele, era mais fácil pra ele, né? E só que o que a gente fazia, cara? Ele, nordestino, eu também, a gente não viajava muito final de semana, a gente, muitas vezes, final de semana, ou então à noite, né, sem ter o que fazer, basicante, fazia o quê? A gente ia lá pra CEF, pro tatame, né, a CEF é a sessão de educação física, lá onde tem tatame, lá na AMAN, né, onde tem tatame, tem as quadras, tem a academia e tudo mais. Aí à noite, nos finais de semana, muitas vezes, a gente ia lá pro tatame da CEF e a gente ficava treinando, judô e tal, só que, judô e jiu-jitsu principalmente. Só que nesse dia, deu a doida na gente, né, a gente tava bem, bem ocioso mesmo, né? Cara, vamos puxar aqui um MMA, né? Vamos começar aqui a fazer uma, trocar uns socos aqui e tal, sem muito chute pra não se machucar, mas a gente começou a trocar uns socos ali, lá no tatame, isso era de noite, eu não lembro se era final de semana e tal. E nessa, cara, nessa aí, o que é que acontece? Pegou um soco varado no nariz do meu camarada, né? E na hora, o nariz do bicho começou a sangrar pra caramba, né? Sangue, 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 sangue. Não sei se você já quebrou o nariz ou se você já viu alguém quebrando o nariz. Cara, sai sangue pra caralho, eu pensei que eu tinha matado o meu camarada. E aí, porra, ele foi lá pro hospital acadêmico, né, pro hospital que tem dentro da AMAN. O cara teve que ser evacuado pro Rio de Janeiro e teve que fazer cirurgia no nariz, cara. Então, foi uma merda, eu fiquei com peso na consciência, fudido, né, de, porra, ter machucado aí meu companheiro. Porém, deu tudo certo, né? Depois de um tempo aí, ele voltou, voltou a treinar e tal, não ficou com sequela nenhuma, né? Teve todo o tratamento, porque o cadete, quando ele se machuca, ele tem todo o tratamento, né? E a gente acabou até, depois, né, recebendo um elogio do comandante do curso, né? Porque teve um momento lá que o comandante do curso estava com todo o curso básico lá. E ele falou, ó, inclusive, a gente tem dois cadetes aí, né, que estavam treinando durante o final de semana, dando gás pras Olimpíadas Acadêmicas, né? E, inclusive, um deles aí veio a se machucar, mas é isso que a gente quer, né? A gente quer o cadete dando sangue, dando gás pelo curso básico, né? Então, a gente acabou levando um elogio do comandante do curso, né? Mas, porra, eu lembro que eu fiquei com o cu na mão de, porra, ter machucado meu companheiro aí, né? É uma merda, né? Você saber que você machucou o cara e tal, mas deu tudo certo. Então, cara, histórias de tenentes aí pra você. Espero que você tenha gostado. Tem muita coisa, muita história que a gente passa durante a nossa formação. Eu vou lembrando aos poucos, né? Me formei na mãe em 2014, então não foi ontem, né? Já faz um tempinho. Então, muitas histórias eu já contei aqui no canal pra vocês, mas muitas histórias elas vêm assim na cabeça. E aí eu faço um vídeo aqui sempre que dá pra vocês. Beleza? Ó, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e até a próxima. Fé na missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.